Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Quem não é inscrito já se inscreve e deixa aquele like para nos ajudar. E hoje nós estamos no shopping Manaira na loja Renner e vou começar esse provador com esse vestido que ele vai até o GG. Ele está de R$219,90. Ele é da Blue Steel, tá? É um vestido com mangas, um vestido fluido. Ele tem decote, né? Tem detalhe em lastex aí atrás e eu vou levar para o provador para experimentar. Gente, o próximo vestido é esse vestido aqui em paetê, que eu achei belíssimo. É um vestido que não tem muitos detalhes em si, né? No vestido, mas só os paetês, né? Já chamam bastante atenção. Achei lindo e ele tem até o GG, gente. Ele está de R$159,90 e também é da Blue Steel, tá? Vou levar aqui para experimentar. Vamos ver se dá certo em mim, né? Uma pessoa que é gordinha, que tem barriga. Vamos ver se dá certo no provador. E aqui, detalhes aqui da loja, né? Que estava bastante lotada. E achei esse vestido lindo aqui, ó, gente. Achei lindo, ó. Ele tem aí esse branquinho com os corações pretos, tá? De R$159,90. E esse aqui, ó, vermelho com detalhe de abacaxi, com decote V e com babadinho no finalzinho do vestido. É um vestido curto. Minha gente, bastante peças vermelhas, brancas e verde, né? E também muitas peças azuis que eu tô particularmente curtindo muito. Essa peça aqui só tem tamanho pequeno, tá? De R$159,90 da Blue Steel. Tá nesse verde, né? Pra Natal. E aí, o que é que vocês acharam, gente? Achei um preço um pouquinho salgado, tá? Pra essa peça. Mas, uma peça bonita. E mais um pouquinho aqui da loja, né? Esse vestido eu tô vendo bastante blogueiros falando sobre ele. Um vestido que o pessoal tá achando muito lindo. lindo. Eu não acho feio, mas também não acho lindo, né? Ele tá de R$139,90 e também é da Blue Steel. Ó, minha gente. Esse vestidinho aqui, ó, novidade, ó. R$159,90. R$159,90. Deixa eu ver até que tamanho tem. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, só tem tamanho pequeno aqui. Hum, só tem esse G, ó. Achei tão bonitinho. Não sei. Vem aqui, amor, só esse GG desse. Achei tão bonitinho. Ó, gente, como é lindo. Ó, minha gente, do mesmo vestidinho, ó. Do vermelho, tem ele no branco, ó. Vamos ver o valor. R$159,90 também. Mesmo valor. E é da Cortelli. Cortelli não, é. É da Colletion. Só tem... Parece que só tem tamanho pequeno também. Menina. Os grandes o pessoal já levou. Ó, minha gente, mais um vestido que eu achei muito bonito, ó. Não sei se tem até o GG. Vou olhar aqui. Ó, parece que tem, ó. R$239,90. Vou pegar aqui pra... Pra... Mostrar pra vocês. Ele é bem bonito. E é isso. Acho que vamos com o provador agora, na mão. Tu vai com a gente, hein? Provadorzinho ali. Quase o GG. O provador tá lotado. Minha gente, começando mais um provador aqui pra vocês. Estou na reina, né? E peguei essa blusinha aqui. Nem mostrei pra vocês. Que já tava... Pernet TV provador. Peguei essa blusinha aqui. Ela tá no tamanho GG. Ó, a manga dela, como é. É esse tamanho aqui, ó. Tem botão aqui. E ela é tamanho GG. Vou contar. Não sei se consegue fechar. Aqui, ó. Não sei se dá pra fechar. Mas eu achei lindo. Ó, que lindo, gente. Coisa chique. Super compraria. E vocês? O que é que acharam? Deixa eu ver se tô com valor aqui. Vou... Vou... Não tô achando aqui a edita com valor. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, tá bem? Olha que lindo, gente. Deixa eu botar aqui. Olha. Que lindo. Amei. Belíssimo, né? Olha que coisa linda. Gente, eu amei demais, ó. Ó, que lindo. Ai, que coisa linda. Menino, amei. Super amei demais. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, ó. Tem um zíper aqui invisível. Tem um botão. Não tô conseguindo fechar, né? Não sei se fecharia. Mas... Amei demais. Olha que lindo, gente. Ela aqui é a XG, tá? Amei demais. Vamos pro próximo look, né? Gente, olha que vestido belíssimo, 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 belíssimo. Olha. Ó, tem esse recorte aqui. Mas que dá super pra usar com sutiã. Ó. A gente fica bem discreto aqui, né? Ó o detalhe da manga. Manga bem soltinha, ó. Ele é tamanho GG. Não marca tanto a minha barriga, ó. Gente, eu amei. Olha que coisa linda. Olha que vestido belíssimo, gente. Ai, amei. Achei lindo, ó. Amiga, como fica lindo. Ó. Amei demais. Que lindo. Ai, amei. Deixa eu ver o valor. R$ 219,90. Tá um preço bem legal. Pra ser um vestido longo. Olha. Gente, amei demais, ó. Elástico aqui, ó. Aqui no ombro. Mas ele não fica caindo, né? Olha o detalhe. Achei lindo, gente. Que lindo. Ai, amei. Talvez eu compre ele. O que vocês acharam? Olha que lindo. Pra passar ano novo, ó. Pra batizado, pra casamento. Pra tudo, ó. Amei. Achei lindo. E vocês, o que é que acharam? Deixa aí nos comentários. E essa bolsa aqui, ó. A minha. Também foi aqui da Renan, ó. Achei lindo, ó. Que lindo, meu. Mas talvez eu botaria uma bolsa diferente a cor, sabe? Tá tudo branco com branco. Mas, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Achei. Como ficou lindo, ó. Fiquei meio barriga, ó. Ai, gente. Que lindo. Ai, amei. Minha gente, eu amei muito esse vestido. Achei lindo, ó. Ai, quero comprar. Olha que coisa linda, gente. Vestido branco e vestido tão bem assim na pessoa. Que é gordinha, que tem a barriga grande. Barriga bem grande. Olha como ficou lindo, gente. Meu Deus do céu. Coisa linda. Ai, amei. Minha gente, mais um look que eu amei. Esse provador tá maravilhoso. Pra quem é gordinha assim como eu, vai achar muitas peças, tá? Lembrando que esse é o tamanho GG, tá, gente? Ele ficou um pouquinho apertado aqui na minha barriga. Próximo ao meu quadril, sabe? Mas super usável, tá? Ai, gente. Achei lindo, lindo. Tem esses babadinhos aqui embaixo. Ele não é um vestido tão longo. Ele tá mais pra um midi. Tem esse decote V aí. Que eu acho muito maravilhoso, né? E principalmente pra quem tem bastante seio, como eu. Diminui um pouco, tá? Quando você não usa decote, fica parecendo que você tem mais seio do que você tem. Tá, gente? Quanto mais você cobre, fica parecendo maior. Então, esse decote V, pra quem tem bastante seio e quer diminuir, é muito bom. Ai, achei lindo essa estampa, né? A mistura do azul com o branco, com o coqueiro. Ai, achei lindo. Eu tô amando esse tom de azul, né? E casou super bem com essa minha bolsa, que também é da Renner. Esse vestido é de R$239,90. Gente, achei muito lindo. É tão bom, né? Quando você gosta de uma peça e cabe em você. Que muitas vezes, teve um ano que eu só comprava mais sapato e bolsa. Porque quando eu ia no provador, nada cabe em mim. Nada assim que eu gostasse, né? Roupas assim que eu não gostava, que eu não achava bonita, aí até caberia. Mas as que eu gostava, não. Então, ai, fico feliz. Esse é um tamanho GG. Mas achei lindo, 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 lindo. Dá pra usar com sutiã. Né? Que pra mim é fundamental. Ai, eu amei demais, gente. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários se vocês comprariam, se vocês não comprariam. O que acharam no meu corpo. Eu tô apaixonada. Amei o provador. Amei que os looks couberam em mim. Meninas, olha, tamanho GG. Olha que vestido lindo, gente. Todo empaete, ó. Isso vestiu muito bem. Não ficou marcando tanto aqui a barriga. Amei demais. O que é que vocês acharam, gente? Deixa aí nos comentários. Passaria o ano novo assim, ó? Ai, amei. Amei demais, ó. Minha gente, tamanho GG, tá? Esse vestidinho. Ele é bem curtinho, né? Achei lindo, gente. Amei demais. E o bom é que ele estica um pouquinho, tá? Eu gostei muito dele no corpo. Minha barriga tá marcando um pouquinho aí, porque não tem como não marcar. Mas, tipo assim, pra mim tá super usável, tá? Ele é um vestido curtinho e eu super compraria ele. Achei lindo. Eu também gosto da roupa curta, tá? Minha gente, pra finalizar, vou finalizar aqui com um verdinho. Que no vídeo não tá saindo a cor. Não é a cor certa. É um verde bem cor de Natal. Ó. Que lindo, gente. É um crópede, ó. Ele é também um GG. Depois eu deixo aqui os valores, tá? Eu tô me esquecendo de ver. Ó que lindo, gente. Amei demais. Ó que lindo, gente. Amei demais, ó. É transpassado, ó. Ó que lindo. Olha a perfeita mais bonita, gente. Vermelho. Minha gente, esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse tour comprovador. Se gostou, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar aquele like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um feliz Natal, um feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.